Olá pra você, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos no ar Igreja em Saída. É sempre uma grande alegria estar por aqui. O Santo Padre, o Papa Francisco, dá início à terceira fase de sua 45ª viagem apostólica. Ele desembarcou há algumas horas em Timor-Leste. Neste domingo, o Santuário Nacional recebeu as relíquias de Santa Teresinha. O momento foi marcado pela presença dos romeiros de todo o Brasil presentes na celebração. Eu estive por lá, veja só. Percorrendo a Arquidiocese de Aparecida desde a sexta-feira, a urna com as relíquias marcou a celebração do meio-dia. O Santuário Cheio pôde rezar com a Padroeira das Missões, a Santa das Rosas, e aquela que ensina a enfrentar as dificuldades com amor e paciência. Foi muito emocionante, né? Porque Santa Teresinha e Nossa Senhora é uma benção, né? Fico até emocionado, foi muito emocionante mesmo. Foi uma benção, viu? Nós arrumamos essa viagem sem saber nada disso. Quando nós falamos vamos, aí eu falei, meu Deus, que benção. Vamos receber a benção também, né, de Santa Teresinha. Então, para mim, foi uma benção, viu? Para nós está sendo uma benção. Nos últimos 27 anos, esta já é a quarta vez que as relíquias de Santa Teresinha percorrem o território nacional. Elas permanecem na Arquidiocese de Aparecida até a próxima quarta-feira. Teresa de Lisier foi aos poucos trilhando um caminho de santidade, assim como Deus pede a cada um de nós. Santa Teresinha mora no coração do povo e está mais viva do que nunca. E também ela é uma santa muito admirada junto com São Francisco de Assis. E a gente percebe aqui essa visita das relíquias de Santa Teresinha trouxe uma comoção na cidade. Esta noite passamos em vigília, lá no seminário, a noite inteira. O povo estava lá. Enfim, nós estamos recebendo uma chuva de graças. E agora, o mais importante é que Santa Teresinha rezava bastante e pensava na missão. Vamos aí ir nesse caminho? Bastante oração, bastante missão. E se a gente tiver um coração de criança, vamos amar a Deus, nos abandonar a Ele, como a Teresinha pede, e vamos nos amar uns aos outros como irmãos. Por isso, peço a Santa Teresinha, para você que está em casa, é idoso, doente, crianças, desempregados, está, vamos dizer assim, sofrendo alguma dor, alguma aflição, Então, receba a consolação desta bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E olha lá, um grande abraço. Você sabia que em 8 de setembro de 1904, a imagem de Nossa Senhora Aparecida recebeu uma coroa doada pela Princesa Isabel? O Santuário Nacional também celebrou este dia na missa das 18 horas deste domingo. Vamos conhecer mais detalhes sobre esse assunto. Os Romeiros de Nossa Senhora Aparecida celebraram neste domingo o dia em que o Brasil ofereceu uma coroa à Nossa Senhora Aparecida. O presente foi da Princesa Isabel, devota, fervorosa e entregue em uma solenidade de coroação em 8 de setembro de 1904. A coroação de Nossa Senhora Aparecida há 120 anos foi um dos primeiros grandes atos da Igreja Católica no Brasil e ajudou a propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida pelos quatro cantos deste país. Assim como a princesa que coroou a Mãe de Jesus, Nossa Senhora também é coroada hoje pela devoção do povo. Seja no passado ou nos dias atuais, a fé na rainha e padroeira do Brasil rompe gerações, atravessa os tempos, alimenta a fé. A minha devoção é desde criança, minha mãe sempre vinha aqui, ela já é falecida, eu a acompanhava agora. Depois na adolescência eu afastei um pouco, mas depois eu voltei a acompanhá-la. Agora ela já é falecida, mas eu tenho essa devoção por conta dela. Ela é a mãe nossa, padroeira, está sempre nas minhas orações, sempre nas nossas preces, na minha casa. Minha família toda é devota, meus primos, minhas tias, minha sobrinha filhada que está aqui comigo também. Aqui não tem nenhum jeito fácil de explicar, mas eu sempre estive aqui desde pequenininha, desde a barriga da minha mãe eu sempre vim aqui com ela, com a minha avó, com a minha madrinha. Eu amo esse lugar, para mim é uma segunda casa, eu não tenho nem descrição para estar aqui. Todo ano a gente vem, eu me sinto muito feliz aqui, faço parte da Toma do Devoto dos Mirinhos, fiz parte por muito tempo, agora estou no Jovens de Maria e assim, é uma gratidão muito grande de poder vir aqui todo ano, de poder ver a Nossa Senhora de pertinho, de rezar todo ano. E assim, para mim não há melhor lugar no mundo do que aqui. A celebração deste domingo foi presidida pelo reitor do santuário, Padre Eduardo Catalfo. Ele destacou sobre a missão redentorista em Aparecida. Obviamente é uma grande homenagem para Nossa Senhora, para a Mãe de Deus, mas é também uma homenagem para os redentoristas. Dez anos depois da chegada dos redentoristas à Aparecida, o Padre Gebardo Wigerman consegue este evento tão significativo, não só para a piedade do povo, mas também na Igreja do Brasil. E as crônicas da então vice-província, da então missão bávaro brasileira, as crônicas lembram que a partir deste evento, a partir da coroação de Nossa Senhora, o trabalho dos redentoristas cresceu e consolidou-se ainda mais sobre a proteção de Nossa Senhora. É a nossa alegria, a alegria de sermos redentoristas. Estamos aqui no Brasil há 130 anos, trabalhando em Aparecida, e dez anos depois da chegada dos redentoristas, a coroação simboliza a dedicação dos redentoristas à Nossa Senhora, à Igreja do Brasil, ao Reino de Deus. É muito marcante, desde novo, eu sempre pratico essa, vindo à Nossa Senhora Aparecida todo ano, e eu me sinto, cada dia que venho e participo aqui de Nossa Senhora Aparecida, me sinto mais renovado, com mais força e com mais vontade. Pai, nossa bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, E você pode participar do Igreja em Saída, escrevendo para a gente no nosso e-mail de contato, igrejaemsaída.cnbb.org.br Participe, faça da sua paróquia e da sua diocese também notícia em todo o Brasil. A gente vai se despedindo por aqui, mas antes quero desejar o feliz aniversário para a Rede Aparecida de Comunicação. São 19 anos da TV Aparecida, 73 anos da Rádio Aparecida e 14 anos do Portal A12. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.